Oi galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando o desafio aqui do Condor. Vejo as fotos. Rostos que aplacam dor. Como compensar? Devolvo um peixe para a água. Esse desafio não tem segredo. É só você cair em um lugar onde tem vara de pesca. E onde tem mar também, né? E o que você vai fazer? Você vai pescar. Isso mesmo. E depois de pescar, você pega o peixe e simplesmente joga de volta para o mar. E aí Que muito da hora, né meu? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele joinha. Se você curtiu, achou que eu te ajudei e quer retribuir, considere me ajudar na loja rafa-macaco. Me segue no Instagram também. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, firmeza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho porque eu vou trazer mais vídeos de Fortnite, firmeza? Então tamo junto demais. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.